Olá meu amigo, tudo bem com você? Bom, hoje eu vou falar de um filme, em especial neste filme toca uma música de uma banda muito famosa que eu gosto muito, que é a Lynyrd Skynyrd. A minha língua enrola um pouquinho para falar o nome dessa banda, mas sim, é aquela do desastre do avião. E o nome do filme é Conair, com o grande Nicolas Cage. E é justamente por causa do Nicolas que eu fiz esta tatuagem aqui, do Coração Selvagem, que é um filme que logo eu vou trazer aqui para vocês também, um baita filmaço. Mas então tudo se inicia com imagens da guerra, e aí aparece o Cameron Poe, ele está voltando da guerra. Então ele vai ver a sua mulher, ela trabalha em um bar, ele chega lá, ela está grávida. Ela está bem. É? Uhum. O que? Está brincando? E ele está todo feliz, tira ela para dançar e tal, só que uns caras lá, uns bêbados, acabam importunando eles. Isso aqui é mulher. Não quer ali com a gente beber uma geladinha não? E o nome da namorada do Poe é a Pristia. E eles estão indo embora ali depois do expediente, está chovendo muito. E aqueles caras que encheram o saco dele no bar estão lá fora e partem para cima dele. Tu quer uma ajuda para levar essa boa ajuda para casa não? O Poe acaba matando um dos indivíduos e a polícia é chamada. Ele vai parar no tribunal e o advogado dele fala que era melhor ele fazer um acordo com o juiz, onde ele cumpriria dois anos no máximo. Ele tenta fazer um acordo com o juiz, mas o juiz é categórico, que com a formação militar dele, ele é uma arma perigosa. O penal determina que seja mandado a penitenciária federal, onde deverá permanecer encarcerado por um período não inferior a dez anos. Na prisão, o Cameron procura não conflitar com ninguém. Então acontece rebeliões e tudo mais, mas nada que o incomode ou perturbe. E lá ele tem um grande amigo. E ele confessa lá para o amigo dele que o que ele mais quer é ir embora ver a sua filhinha. A filhinha dele está crescendo e manda cartas para ele. E ele manda cartas para ela. Até que ele recebe o seu mandado de soltura. E ele está ali saindo da prisão e o seu amigo vai junto com ele, porque ele vai ser transferido para uma outra prisão. Então eles vão pegar o mesmo voo. O Paul vai para casa e seu amigo vai para uma outra penitenciária. E no ônibus da prisão tem a guarda Bishop, que dá as explicações de como eles devem agir. Logo em seguida nós vemos dois agentes. Um é que está cuidando da transferência dos presos e o outro está dando auxílio. E aí de repente chega o agente Malloy com seu carrão ali bem antigo. Seu carro é muito bonito. Bonito? O pôr do sol é bonito. Bebezinhos são bonitos. Isso aqui é absolutamente espetacular. Aparentemente deve ser um Corvette. Só que o agente Malloy ele é da Narcóticos e ele quer colocar um agente dele no voo para tirar algumas informações de um bandido perigoso que está lhe sendo transferido. E ele quer colocar o seu agente armado. Ninguém vai armado nesse voo. Temos um pequeno arsenal na parte inferior do avião e uma pistola na cabine. E é só. E já por outro lado o outro policial não deixa ele fazer isso. Então ele acaba ocultando uma arma com ele. Estão atrasados professinho. E aí vem a cena deles mostrando cada criminoso que desce do ônibus para ir pegar o avião. E aí tem um cara em especial que eu gosto muito que é o Viggo Rames. Ele está em missão impossível. Praticamente quase todas as missões impossíveis ele participou. Veja um trechinho dele aí. E depois nós vamos vendo os outros bandidos lá saindo. Até que chega a hora do Cameron Poe deixar o ônibus. E ele sai todo feliz recebendo aquele ventinho da liberdade em seu rosto. Larkin quem é esse? Esse é Cameron Poe. Está na condicional pegando uma carona para casa. Não é ninguém. E o agente Malloy infiltra o seu subordinado dentro do avião. E ele coloca uma arma com ele. Em seguida tem o guarda lá dando as instruções para o pessoal sobre o voo. Ora, ora o que temos aqui. Eu estou vendo muitas celebridades entre nós. Eu estou vendo 11 figuras do Lei e Ordem. Duas da linha direta. E um genuíno entrevistado do Geraldo. Mas vou dizer uma coisa. Nada disso me impressiona. E aí o Cyrus começa a conversar lá com o Juanito 23. Ele tem 23 casos de violação. Um coração para cada me vem de três maranitas. Eu seria Johnny 600 se soubessem a verdade. Esse Juanito é outro cara que sou muito fã, muito fã mesmo, desde os filmes antigos dele. E um em especial ele é o Machete Kios. Que é o cara lá que ninguém consegue matar ele. Que ele é praticamente o Chuck Norris. E aí tem uma cena que eu gosto muito do filme que é essa aí. Olha só. Mas o Cyrus e todos os outros que estão enjaulados lá. Eles conseguem se libertar. E eles estão esperando o Pinball libertar eles. E o Pinball está lá tirando algumas coisas do estômago dele. E depois a gente acaba sabendo que é gasolina e um palito de fósforo. E ele acaba botando fogo no índio que está sentado ao lado dele. Ai chefe, se sair dessa numa boa. Espero que não guarde rancor. O que tá fazendo? Quando o índio pega fogo, os policiais abrem as celas para eles chegarem até ali. E o Pinball se levanta e consegue desarmar a trava de todas as celas, libertando todo mundo. Eles então tomam um avião. Senhoras e senhores, aqui é o seu capitão falando. Eu estou com a única arma a bordo. Bem vindos a Conair. E por incrível que pareça, eles resolvem descer em Carson City, onde eles iriam trocar alguns presos por outros. Só que no meio de toda aquela confusão, algumas ampolas de insulina foram quebradas. E o amigo do Paul, ele precisa fazer a insulina senão ele pode morrer. E ai o Paul resolve não descer do voo. Ele resolve seguir em frente, ir com os bandidos para tentar salvar a vida do seu amigo. Então aquele policial disfarçado tenta tomar o avião. E ele acaba se dando mal, acaba morrendo lá. Mas quem é você? Eu sou da Narcóticos, entendeu? O que é que você estava falando? Eles tomaram o avião. Vocês ouviram? O avião é nosso, cara! Cala! Cala essa boca, seu marica! Troca! Mas trocando tudo, troca! Eles então começam a trocar os presos por outros bandidos. E até o piloto do avião que vai levar o avião embora, que é um criminoso também. Esse cara ele é muito louco. Tem um filme que você pode clicar aqui se você quiser assistir. onde ele está no filme Breakdown, Perseguição Implacável, com o Kurt Russell. Se você lembra desse filme e quer rever com aquele caminhoneiro maluco. Vocês vão gostar desse filme se você não viu ainda. Então eles tiram o transponder do avião e colocam em um aviãozinho pequeno. O Pinball vai levar o transponder lá. E aí tem um outro criminoso que é uma figura que vem lá numa cadeira todo preso. que é o Garland Green. O estripador de Marietta. Esse é como ele é conhecido. Mas os policiais acabam percebendo ali que aquele voo tinha algo suspeito. E quando vão tentar fazê-lo parar, eles conseguem fugir com o avião. E o coitado do Pinball acaba perdendo o avião e entra no trem de pouso da aeronave e acaba morrendo por lá. Sou eu Pinball! Abre! Ei! Ei! Não! A polícia manda alguns helicópteros atrás do avião. Aquele chefe da Narcóticos quer que eles derrubem o avião. E já aquele policial que é responsável pelo voo não quer que isso aconteça. Quero um helicóptero. Quero vários. Todos armados. Não interessa se da Guarda Nacional, Força Aérea, qualquer coisa. O Paul vai na cabine do avião e faz algumas perguntas. Ele quer saber para onde eles vão. E aí tem essa cena que eu fiquei muito triste de ver a filha do Cameron, a menininha e a esposa dele. Elas amam demais ele. E ela fala que se ele ficou naquele voo é por algum motivo. Talvez ele queira ajudar alguém. O estripador de Marietta senta do lado do Cameron. Isso eu acho muito engraçado essa cena porque ele é uma figura. Eu já vi ele no Simpsons, em vários programas. Agora me esqueci o nome dele. Se eu lembrar o nome eu estou escrevendo embaixo na legenda. Então eles notam que o avião está meio pesado. E eles mandam o Paul ir até o porão da aeronave ver o que estava acontecendo. E ele vê o Pinball morto lá. E ele escreve na camisa do Pinball para onde eles estão indo. E depois ele joga o corpo do Pinball pelos céus. E o corpo dele acaba caindo lá em cima de uns carros. E lá a polícia é chamada. Os helicópteros vão interceptar o avião. Mas não é o Conair. É sim aquele teco teco que decolou do aeroporto que estava com o transponder do avião. Já um dos bandidos acha lá nas coisas do Cameron no porão do avião. Uma carta de liberdade. E o Cameron vê que ele desceu e está mexendo nas coisas dele. E eles acabam brigando. E ele acaba executando o cara lá no porão. O agente pegou o carro lá do cara da narcóticos. E foi até o local onde o Paul tinha escrito que eles iriam aterrissar. Lá ele esconde o carro e fica esperando o avião chegar. E aí quando o avião chega ele aterrissa e acaba atolando no lugar lá. Então todos os prisioneiros vão ter que ajudar lá a desenterrar as rodas lá. O trem de pouso da terra do avião. Vê quem está na hora de você ir buscar aquele trator. Mas um dos comparsas do Cyrus prometeu que ali teria um jatinho esperando por ele. só que o cara acaba fugindo e quer fugir com o jatinho sozinho e deixar o Cyrus e companhia para trás. E ele acaba se dando mal. Quando o Cyrus vê que era ele que estava tentando fugir com o jato. Ele executa ele lá no meio da gasolina. E o Garland Green acaba achando uma menininha lá para brincar. Ele vai lá conversar com ela, brincar de boneca. E todo mundo que está assistindo o filme pela primeira vez acha que ele vai executar a menininha. Mas não, você pode ficar tranquilo que ele não faz nada com a menininha. Depois ele vai embora e a menininha dá tchau para ele. Aí tem a cena lá do Juanito. Ele está em cima de um local lá onde ele consegue ver melhor ali a redondeza e ele vê a polícia chegando. E eu lembrei de outro filme que se Juanito está também. É no filme Inferno com o Van Damme. Lembra dele? Pode vê-lo também? Agora eu posso. O Paul consegue achar uma injeção para dar a insulina no seu amigo. Enquanto isso, todos os outros bandidos conseguem desatolar o avião. E quando eles decolam, eles decolam arrastando um carro com eles, rebocando o carro do policial. Aquele não é o seu carro, Malloy? Não pode ser. Deixei o meu no escritório. E depois que eles decolam com o avião, eles estão todos felizes lá dançando ao som de Sweet Home Alabama da banda Leonard Skinner. Até logo, Bob! Tchau! Defina a ironia. Um bando de idiotas dançando em um avião ao som de uma música famosa na voz de uma banda que morreu no acidente de avião. Mas o Syro e seu companheiro lá acabam descobrindo que o Paul é o traidor. E eles acabam atirando no amigo do Paul porque ele fala que era ele que estava fazendo tudo aquilo. Mas era para proteger o Paul. E quando eles vão executar o Paul também, eles acabam sendo atacados pelos aviões militares. Então há uma briga ali e o Paul consegue chegar na cabine do piloto e lá ele obriga o piloto a aterrissar. E ele fala para os outros aviões para não atirarem que eles vão se render. Só que o único lugar que eles encontram para aterrissar é em Nevada, em Las Vegas, nos cassinos. E assim que o avião aterrissa, batendo em tudo, aparece a cena do Juanito, os policiais removendo o Juanito de lá. E ele sem os braços, ele estava algemado no avião. Então o outro policial e o Paul veem o Syrus fugindo com seus amigos em um caminhão de bombeiro. E eles vão atrás deles. Acaba tendo uma baita briga ali que demora bastante. Mas o Syrus acaba sendo arremessado em um vitral lá onde tinha uma passagem de pessoas. E depois ele ainda acaba sendo eletrocutado e por último ele cai em um macerador e um socador de pinos assim de construção. Então o Paul ainda consegue salvar o ursinho que ele iria dar para sua filha. E ele reencontra sua filha e sua esposa e é uma cena muito bonita com uma música de fundo também muito bonita. E aí é o encerramento do filme. Amigos, eu agradeço a você que me acompanhou, que me assistiu. Convido a você a se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se quiser deixar um like também ficarei muito feliz. E até o próximo vídeo de filmes ou talvez de comida ou de viagens, não sei. A gente se vê na próxima. Tchau! 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 Tchau!